Estão localizados mais à frente, do lado de mim. O decorrer que vai baixando, ok? Eles estão chegando aqui mais perto. Os pilares da ponte ali, é visivelmente ver ali, gente, em 1974, tem uma marca lá em cima, escura e clara. Em 1974, subiu 8 metros. 8 metros para esse Pantanal, que é uma área plana, é muita água. Dá para ver ali, visivelmente, ali, ao pilar, lá em cima, uma água, uma marca, né? Onde chegou em 1974? Chegou a última?